Raios de Sol É xingada em um vovô, cerveja, uísque, cano e o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar, ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois Seja vaqueiro, caminhoneiro ou vovô Rei do baralho, só busca o amor Deixa de lado que a dureza traz Seja estudante, forrozeiro ou artista Buscando amor, sempre nova conquista No fundo procura ser feliz e a paz É xingada em um vovô, cerveja, uísque, cano e o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar, ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois É xingada em um vovô, cerveja, uísque, cano e o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar, ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois É xingada em um vovô, cerveja, uísque, cano e o que é melhor É xingada em um vovô, cerveja, uísque, cano e o que é melhor Nunca deixa pra depois É xingada em um vovô, cerveja, uísque, cano e o que é melhor Nunca deixa pra depois E se uma menina pintar, ele vai logo procurar O que é bem melhor pros dois É xingada em um vovô, cerveja, uísque, cano e o que é melhor